Gente, vamos falar sobre o Suspira de 1977? Eu gosto de filmes de terror trash, eu gosto de filmes de terror, assim, ridículos, psicológicos, mas esse filme é muito ruim, infelizmente. O diretor, ele fez uma saturação vermelha parecida com um remake, mas não deu certo, não tem. Esse filme, a história tem uma hora e meia a menos do que o remake, e eu simplesmente amei o remake, tá maravilhoso, assim, eu não sei, não teria como fazer melhor, mas o original realmente é muito chato, é muito desgastante, demora muito, eu quase dormi no filme, não tinha como aguentar. Claro que o visual é maravilhoso, aquelas roupas dos anos 70, tudo muito legal, adorei. Mas o filme, assim, a maquiagem que usaram, os efeitos, tá tudo muito ruim, não dá medo, não dá uma apreensão, eu só ficava pensando, meu Deus, quando isso vai terminar? E o remake não, o remake te deixa tenso e tu fica pensando, nossa, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Porque é muito surpreendente, esse diretor fez uma coisa, assim, muito diferente do que eu já vi nos remakes atuais, porque o original normalmente é bom, eu sempre defendo isso, que o original sempre é melhor, e dessa vez vou ter que dar a mão apalmatória, porque não tem condições. É realmente, assim, um filme muito chato, a protagonista, é muito sensual, assim, é muito sonsa, não é que nem o remake que eles fizeram ela parecer sonsa, mas no final ela desabrocha, é bem diferente. Não vale a pena assistir. Caso a pessoa queira fazer como eu também, eu vi o remake, achei maravilhoso, aí eu pensei, ah, o original deve ser melhor, aí eu me decepcionei, aí tu assiste. Mas não tem como, é intragável, assim, não é um filme horrível, mas é um filme que não tem lógica, que não tem, sabe, não agrega nada à pessoa, é bem ruinzinho, assim, é parecido com os filmes dos anos 80, que não tem nem pé nem cabeça e fica mal explicado, é realmente bem chato.